O Passos tem uma excelente equipa, está a fazer um excelente campeonato. Luta para os mesmos objetivos que foi o Apo e sabemos a importância do jogo. Já os desfrontamos duas vezes, vamos a melhor. Sabemos que este jogo vai ser diferente porque não há jogos iguais, mas temos a consciência que tudo vamos fazer para conseguir os três pontos. É sempre bom pontuar com os grandes, como aconteceu no Dragão agora em Albelado, mas esse resultado só é importante se a gente conseguir ganhar o jogo seguinte, por acaso no caso do Porto conseguimos e agora temos esse objetivo que com o adversário já está bastante difícil, que é o Passos bem. Lá está, a melhor forma de preparar o próximo jogo é ganhando o anterior e nós temos feito isso, temos conseguido seguir fortes e sabemos que estamos focados naquilo que queremos e são dois jogos complicados fora de casa, mas o mais importante é este aqui com o Passos Ferreira, que é uma equipa que luta pelos mesmos objetivos que nós. Exatamente. Mesmo aquela recepção depois do jogo da Taça de Portugal com o Braga foi excelente. Mostramos também que a seguir demos logo uma resposta positiva no jogo seguinte e contamos com a presença deles para mais uma batalha do nosso campeonato. Eu acho que em Portugal temos evoluído, muito por parte também dos treinadores em Portugal. Os treinadores em Portugal têm de dar uma palmatória que são muito bons e do melhor que se pode ter a nível europeu e com provas dadas no futebol internacional. Isso tem evoluído bastante e os clubes têm ganho muito com isso. E em Portugal joga-se muito bom futebol, joga-se para ganhar, joga-se com ambição, com orçamentos muito mais reduzidos do que a nível que se faz na Europa. Por isso a ginástica dos clubes é muito maior, superior ao que eles fazem lá fora. E acho que em Portugal, para os orçamentos que em Portugal têm, acho que o que fazem é, digamos, a qualidade demonstrada ao fim de semana é muito... em relação com qualidade e preço, acho que não se pode fazer muito melhor do que se tem feito. Eu sinto-me parte, faço parte de um excelente grupo de trabalho, um grupo de trabalho com muita ambição, com muito querer, com muita qualidade. Um grupo de trabalho que todos no plantel, eu penso que quase todos ou todos jogaram, e já mostraram as suas qualidades e estão aqui para marcar um ano de história no Rebabe, e é por isso que trabalhamos todos hoje.